Ela diz, Segredos guardados no infinito são aquelas coisas que dizem respeito à nossa vida futura, à nossa vida evolutiva, que é infinita, que é uma evolução infinita e por isso esses mistérios estão guardados no infinito e cabe a nós descobrirmos isto. E esses mistérios vão sendo descobertos, vão sendo conhecidos à medida que a nossa consciência vai aplicando aquelas leis que ela já conheceu, aquelas leis que já lhes foram reveladas. E ela diz, despertem suas almas através do amor que hoje Deus lhes oferece. O amor não é nosso, o amor como já sabemos vem de Deus, Deus é que é amor e esse amor de Deus nos é dado. E então aqui ela diz, despertem suas almas através do amor que hoje Deus lhes oferece. Esse amor está sempre disponível e este amor de Deus é muito importante porque ele alimenta as almas. As almas vivem do amor de Deus, este amor que na terra não existe, este amor que vem desses níveis muito elevados de consciência, da consciência divina. Então aqui, veja, despertem suas almas através do amor que Deus lhes oferece. É tempo de abrirem o coração para a existência imaterial e de podermos viver sobre a terra as infinitas possibilidades que guardam como criação perfeita de Deus. E aí E aí E aí